Vestidas de uniforme vermelho, branco e azul, as jogadoras do time feminino de hóquei sobre o gelo do Kuwait treinam duro no meio do deserto do Emirado. Conhecidas como damas de gelo, as atletas usam hijab sob os capacetes antes de entrarem na pista de patinação da capital do país. Eu não enfrento nenhuma dificuldade. Como você vê, o uniforme cobre completamente o corpo e recebemos muito apoio do governo do Kuwait. O uso do hijab é um limitador da prática de muitos esportes no país, mas algumas modalidades avançam. Em maio, a Federação Internacional de Basquete retirou a proibição do uso do traje islâmico e outros véus religiosos. Mas muitas mulheres ainda fazem questão de usar a vestimenta. Estamos progredindo devagar porque algumas garotas preferem se casar com uma certa idade ou usar o hijab. Apesar dos recentes avanços, as atletas no Kuwait ainda brigam para se impor como profissionais. O que está em jogo é a superação dos desafios culturais e sociais. O que está em jogo é o TECL. A CIDADE NO BRASIL